A receita de hoje, hoje eu vou fazer um fígado, um fígado acebolado. Eu resolvi comer um fígado hoje, tem um bifinho de fígado aqui, então eu vou fazer acebolado e resolvi mostrar para vocês. Sempre alguém me pergunta, uma vez para me perguntar como que eu faço. Ó, aqui tem três colheres de sopa de óleo, três colheres de sopa de óleo. Tá vendo? A gente coloca os bifinhos. Eu cortei em tirinhas, viu gente? Ó, eu cortei em tirinhas, tá vendo? Eu cortei em tirinhas. Tá vendo? Agora eu vou dar uma fritada nele e depois que ele estiver fritinho, aí que eu vou colocar a cebola. Aqui tem um bifinho só de fígado, eu cortei em tiras, tá vendo? Aqui em casa, gente, eu tenho dois filhos, né? Meus dois filhos não comem. Então é só eu e meu marido que comemos fígado. Então eu passo um bifinho assim. Só para uma refeição. Tá vendo? Eu vou deixar ele bem fritinho e depois eu vou colocar a cebola. Gente, eu falei três colheres de óleo, né? Não é três colheres de sopa não, aqui é duas. Meu filho tá vendo aqui, ele me corrigiu. Ele falou que foi duas que eu coloquei. Então é duas colheres de sopa de óleo. Tá vendo? Um bifinho. Ó, vai sempre mexendo assim, ó. Uns cinco minutinhos já tá bom, ó. Tá vendo? Agora a gente coloca a cebola. Olha, eu cortei uma cebola bem picadinha, tá vendo? Agora a gente frita a cebola. Já fritou o fígado. E o meu fígado, gente, eu já tinha temperado com sal. Com sal e... Com sal e pimenta. Pimenta do reino. Acho que é a parte do fogo ou não, tá certo? Aumentei o fogo. Olha, gente, é só isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Gente, eu adoro cebola. Nossa, eu gosto demais de cebola. Não sei fazer nada na cozinha sem cebola. Gosto demais de cebola, alho. Adoro tempero. Olha, tá vendo? Agora a gente vai deixar a cebola aqui fritando. Junto com... Terminar de fritar ele, ó. Olha, gente, não tem segredo nenhum, olha. Tá vendo? Vi uma amiga minha que veio aqui em casa e eu tinha feito isso aqui. Aí ela, como é que faz? Como é que faz? Porque ela gostou. Ela nunca tinha comido, né? Falava que não gostava de fígado. Aí eu tinha feito e ela comeu. Aí ela perguntou como é que eu fazia. Aí ensinei ela a fazer e agora ela come direto. Ela tem um filhinho de três anos. Um filhinho de três anos e ela eu também adoro. Fígado e cebola. Ah, gente, aquele bombocado que eu fiz. Nossa, gente, ficou... Vocês não imaginam a delícia que ficou aquilo. Nossa. Ficou muito gostoso. Meu patrão adorou. Minha patroa. Nossa, eles gostaram muito daquele bombocado que eu postei hoje. Foi hoje de manhã. Hoje que eu falo aqui de quê? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, acho que 19... 19 e 18, não me lembro. Acho que é 19 hoje. Olha, gente, que delícia, olha. Olha, que delícia isso aqui, ó. Olha que delícia. Tem gente que não gosta, né? Mas em casa, eu e meu marido, lá no meu serviço, minhas patrões gostam demais. Também eu sempre faço lá também pra eles isso aqui, ó. Olha isso, gente. Tá vendo como é rápido, fácil de fazer, ó. Olha que delícia. Olha, dá um cheiro maravilhoso. Bom, gente, então essa foi a receitinha rapidinha, assim, né? Não tô nem bem receita, não é uma dica, né? Rapidinha, assim. Tá vendo? Bom, gente, se gostou, se inscrevam no canal, dê um joinha. Gente, muito obrigado por vocês estão se inscrevendo no canal, gente. Meu canal tá crescendo graças a vocês que estão assistindo, compartilhando, falando com os amigos sobre o meu canal. Gente, eu tô muito feliz. Olha, eu só tenho a agradecer. Viu? Muito obrigada a todos, de coração mesmo, viu? E até a próxima. Obrigada. E aí, gente. Obrigado.